Bom dia senhores, aqui os senhores tem o DX Classic, na verdade DX Classic, esse amplificador foi concebido no ano 2000, há 17 anos atrás, foi mostrado no Fórum Internacional como um possível lançamento para vendas mundiais, no ano de 2004, depois de vários anos de intensivos testes, com essa unidade, superadas inúmeras dificuldades, ele foi publicado, vamos dizer assim, na verdade o desenho dele é mais ou menos assim, ele foi feito baseado no amplificador DX Amplifier, que recebeu essa marca de DX Amplifier e que foi publicado no Fórum Internacional do ItoSelf Audio e tem lá uma quantidade de páginas bastante grandes. Nesse Fórum do ItoSelf Audio é onde se reúnem os melhores técnicos, audiófilos, robistas, engenheiros, projetistas de áudio do Planeta Terra. E eu lá estive, como aprendiz, como um brasileirinho, engraçadinho, interessantezinho, que ria de tudo que escrevia sempre há, 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 há e cá, 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 cás, rs, 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 rs. E fui furando o cerco e aprendendo bastante com eles, foi quando eu tive um uma evolução do tipo exponencial no meu conhecimento. Eu já tinha um conhecimento razoável, mas aumentou violentamente porque eu passei a lidar e conversar com o Dr. Douglas Self, com o Dr. Cordon, com Duncan, com o John, com uma série de pessoas que são os expoentes, que são as pessoas que escrevem os livros de letrônia, que são os projetistas das fábricas, são os que vendem projetos para fábricas, fabricarem amplificadores de som, na Inglaterra e nos Estados Unidos, no Canadá e na Europa. Estava eu lá, no meio dos caras, um sujeito, comparativamente a eles, muitíssimo ignorante. Talvez alguém que pudesse, no máximo, engraxar o sapato deles e que merecesse, no máximo, em termos de intimidade, lavar a privada deles. Sim, essa é a realidade, porque os caras aí fora, meu amigo, sabem muito. Aqui, você sai da universidade sabendo muito pouco. As pessoas, às vezes, saem da universidade sabendo menos do que o menino que sai do colégio de segundo grau, que é a high school nos Estados Unidos, onde eles têm, se quiserem, aulas de eletrônica. E saem no quesito prática, muitos anos à frente, de um engenheiro que sai daqui da faculdade. Isso dito por engenheiros aqui, que lá estiveram, e que avaliaram, e que concluíram essa mesma coisa. Também dito por mim, que percebi isso. Rontei uma notificação, uma mensagem privada, privativa do foro. Eu já não venho esse foro há tanto tempo, meu amigo. Esse muito querido, o John Blackburn, muito querido, ele está no meu Facebook. Lá eles usam esses códigos, eu não gosto. Mas eles usam esses códigos. Obrigado, obrigado para agradecer as suas publicações aqui. Onde eu estou, onde eu vá, para estudar sobre projetos de amplificador e reparo, eu acabo sempre ouvindo velhas discussões, lendo sobre velhas discussões e conversas, e publicações do Dito Saffaldi. Mas toda vez que eu vejo publicações do Senhor, eu, elas me fazem sorrir. O Senhor tem uma atitude bastante quente, agradável e uma boa alma. Eu penso que bom conhecimento e ajuda é rara, mas uma boa alma é ainda mais rara. Então, muito obrigado por compartilhar e cuidar da gente. Paz. Bom, é esse tipo de de fama que eu adquiri por lá. Bom, eu coloquei aqui na procura para dar uma olhada se eu acho o amplificador meu. Isso é um na procura. E eles procuram eu digitei DX Amplifier e eles procuram é por publicações correlacionadas. Olha aqui, Bob Cordell's Power Amplifier Book. Olha, o livro Bob Cordell. O Bob Cordell, ele faz parte do do grupo. Está vendo? Esse livro você compra na Amazon. Está vendo? É daqui, custa 30 dólares, 30 libras, 30 pounds, né? Pois é, Bob Cordell, ele está lá nesse fórum. Olha aqui, Bob Cordell. Está vendo ele aqui? como um elemento mais novo que eu. Comecei em 2004. Ele começou nesse fórum em 2006. Olha quem é esse outro aqui. John Curl. Esse John Curl, ele é projetista de um dos mais famosos high-end efeitos no mundo. O amplificador dele é famosíssimo, John Curl. Quer dizer, esse tipo de gente está por lá nesse fórum. Só gente quente está por lá. E eu, no meio dele, entendeu? O brasileirinho estava lá no nome dele. No meio dessa turma. Olha, Edmond Stewart. Esse aqui é um grande projetista também de holandês. Esse é um monstro de conhecimento. Bob Cordell, Edmond Stewart. Satoru, esse cara aqui é quentíssimo também, da Universidade, professor da Berkeley, Califórnia. Anatec, esse é um monstro também de conhecimento, esse sujeito. Bonsai, isso é outra fera. Então, você vê o tipo de gente que tem neste fórum. vamos procurar o Dx Amplifier. Está aqui, Dx Amplifier, Dx Amplifier, My Amplifier. O amplificador de Story X, o Dx Amplifier, o meu amplificador. Quer dizer, bem aqui de espírito mesmo do índiozinho. Uga, eu tenho amplificadorzinho. Era o único jeito deles me aceitarem. Não, não tinha outra maneira. views, olha, visões, visitas, 1 milhão, 245 mil, 277. Respostas, 7 mil, 582. Observa a quantidade de views desse item, 1 milhão, 200. olha, poucos outros itens tem essa quantidade. Tem um outro de 1 milhão e 75, também é meu, olha, Explended Amplifier, Designed by Mike Bittner, Esse sujeito era um projetista de videogame, Michael Bittner, era um alemão, ficamos amigos, e eu lancei o amplificador dele, porque ele, embora fosse gênio de eletrônica, ele era muito, muito tímido. Então eu fiz o lançamento do amplificador do Mike Bittner, chamado Simassim, Simassim, simétrico-assimétrico, tá certo? Ele também produz o Focassim, que é um outro tipo de amplificador, o Focassim, olha aqui o outro, esse aqui é um professor universitário, Bora, Bora, Borivoti, Bora, Borivoti, é um sujeito da Iugoslávia, esse é professor de universidade, e eu também lancei os amplificadores, esse é um, brilhante designer, Borivoyer, Borivoyer, era o nome dele, Borivoyer, e tem inúmeros amplificadores dele, que foram publicados, todos eles de boa qualidade, e eu montei todos eles. então eu queria mostrar a vocês o meu histórico nesse fórum, olha o outro amplificador, esse aqui era o Blame ST, que foi um lançamento antigo, e que eu decidi passar ele para superar, mas o DCS Amplifier foi o ponto alto, porque era um amplificador muito simples, ele obteve uma aceitação violenta e lamentavelmente ele foi violentamente copiado, mesmo no próprio fórum eu ensinava as pessoas a projetar, os chineses caíram dentro copiando horrores e absurdos do meu trabalho, e vendendo, e nesse fórum você não podia vender, olha um digital que eu tinha, tá vendo, eu já conheço digital há muito tempo, aí veio alguém dizer, me ensinar sobre digital, ora, vamos chupar um parafuso, e eu ficava fazendo esse, muitas pessoas participavam, faziam desenhos de placa, faziam listas de peças, as pessoas cooperavam, e as pessoas começavam a montar, e as pessoas começavam, esse fórum, esse tópico, ele tem milhares de páginas, vamos ver se eu vou lá para 504, página 504, entendeu, eu já falava de assuntos mais genéricos, entendeu, já estava já, já meio desgastado, a minha enteada, muitos anos atrás, já estava desgastado, com tanta gente copiando, olha, não foi mole, e muita gente copiava, o meu amplificador, e lançava nesse próprio fórum internacional, a primeira placa feita do DX Amplifier, isso teve lançamentos na Europa, de piratas, teve lançamentos em todos os lugares, do planeta Terra, foi uma roubadeira dos infernos, e eu ficava no fórum, ensinando as pessoas, oh, e pupepops, oh, esse cara da praga, Checoslováquia, outra fera, monstro, projetista monstro, das eletrônicas, esse aqui, acho que é da minha irmã, é, a minha irmã tem um desses, é um gradiente, e por aí vai, né, e Thomas Lee, e Thomas Lee, nessa época aqui, eles bloqueavam, por causa da largura de banda, o Vachenko, outro, outro monstro, Timius, da Grécia, puxa, esse é um cara brilhante, cara, o Vachenko, ele, deu sugestões para o meu amplificador, o Vachenko, e eu sei que centenas de pessoas, minha irmã é um representante na, até hoje, em 1964, é um representante de meus amplificadores na Europa, e as pessoas iam fazendo placas, eles iam dando sugestões, iam fazendo aqui, e por aí vai, Vargas, aqui eu conheci o Vargas, meu querido Vargas, é um único que eu não reclamo com relação a fotografia, porque, esse é irmãozinho, esse é exceção mesmo, esse é o único que não precisa da regra da fotografia, porque eu já tenho milhares de fotos dele, conheço o Vargas há muito tempo, ele não precisa de identificação para mim, então, por aí vai, Gromansvê, Gromansvê, esse é um cara da, da Suécia, Gromansvê, Gromansvê, Exército da Bélgica, Importantes, passava a trabalhar comigo, me mandava até a documentação deles, vocês veem no monitor, os documentos foram remetidos, e eu sempre dando duro, pegando pesado, com o brasileirinho, engraçadinho, no meio dos gringos, outro, desculpa, outro sujeito brilhante, da, Croácia, Muck, Daniel Mustran, Vera, hoje em dia, ele não trata mais de áudio, ele é fabricante de, cachimbos de luxo, está rico ele, fabricando cachimbos, Daniel, eu aqui, recém-chegado em Recife, meus filhos pequenos, minha esposa, já morreu de câncer, minha primeira esposa, já morreu de câncer, e a vida, seguindo pela frente, seguindo em frente, fui trabalhar, no órgão público, conheci pessoas importantes, políticos de projeção, e conheci gente, competente, de altíssimo valor, de quem, muito me afeiçoei, Juan Vargas, é o cara que, aparece lá no fórum, é o que não tem foto, ele era projetista, meu melhor projetista, de layout, foi ele, que está o exemplo, desse superá, feito por ele, eu já não tenho mais, essas placas, as que eu tinha, eu dei para o amigo, Lira, espero que ele aproveite, espero que não fique, que não fique jogado, por lá na gaveta, aqui está, o Juan Vargas, o Juan Vargas, ele lutou, lá no Iraque, era soldado, do exército, norte-americano, mas ele é, nascido, em Porto Rico, e Porto Rico, é uma, é um, um estado americano, uma possessão americana, lá se fala inglês, e é americano, a economia americana, aí está, esse aí, eu não exijo foto, não, porque ele é um brother, esse é o irmão, é o irmão, mas chega de divagações, esse amplificador, surgiu como uma variação, do DX Amplifier, esse esquema, não foi publicado, mostrado para ninguém, no planeta Terra, ele se perdeu, no meio dos meus papéis, eu mesmo, estou tendo dificuldade, de localizar, os projetos originais, os arquivos Gerber, para produção de placas, essas coisas, eu não estou localizando, e ele tinha, a filosofia, minimalista, o que quer dizer isso? Mínimo de componentes, possível, para um rendimento, razoável, ele dava 100 watts, em 4 ohms, 50 watts, em 8 ohms, como os senhores, estão vendo aí, alimentados, com mais ou menos, 35 volts, é faixa de tensão, que eu sempre, preferi usar, porque condensadores, são fáceis, nesse valor, tem preço bom, nesse tipo, de tensão, na maior parte, dos transistores, tem um rendimento, excepcional, os transistores, que eu gosto de usar, funcionam bem linearmente, nessa faixa de tensão, são fáceis, de obter no Brasil, e no exterior, transformadores, e essa faixa, de potência, 50 watts, em 8 ohms, e 100 watts, em 4 ohms, é, a potência, que eu considero, ideal, ela está, abaixo da mínima, suficiente, que seria, 30 watts, RMS, para uma boa audição, e está acima, daquilo, que eu considero, mais do que bom, que são, 50 watts, RMS, que costuma, empurrar, bem, qualquer alto-falante, bom, e qualquer, caixa acústica, boa, no entanto, isso é um, referencial, de 16 anos atrás, de lá para cá, construíram-se, porcarias, de amplificadores, digitais, de altíssima potência, e, para, enfrentar, essa altíssima potência, e não derreter, fizeram porcarias, de alto-falantes, hiper duros, com bobinas, altamente grossas, monstros, caríssimos, e que, não operam bem, com 50 watts, e 100 watts, minimalista, porque o mínimo, de componentes, necessários, para um rendimento, bom, vamos olhar, nessa imagem, um pouco melhor, bom, essa ideia, minimalista, ela é baseada, vamos melhorar, essa imagem, aqui, fazer uma cópia, menos focada, mas com menos ruído, está com muito ruído, essa é uma cópia, low noise, uma cópia de baixo ruído, onde eu posso aproximar, sem ter ruído, o amplificador, o amplificador, de projeto minimalista, ele é baseado, na ideia, do wire with gain, ou seja, do wire with gain, gain, é fio com ganho, é um conceito, de que, as pessoas, descobriram, que, quanto mais componentes, no circuito, mais se distorce, porque cada componente, se encarrega, de empastelar, destruir o som, de alguma forma, o ideal, era a gente, ter um amplificador, com apenas um transistor, mas com um transistor, é impossível, você obter potência, não existe, essa possibilidade, então, você é obrigado, a usar estágios, cada um, amplifica um pouco, aumenta um pouco, gera mais corrente, um gera tensão, outro gera corrente, e, por aí, você vai, fazendo, vários estágios, o mais, é elementar, de três estágios, que é o que eu uso, que é uma saída, em, seguidor de emissor, em Darlington, uma configuração, Darlington, sem usar transistor, Darlington, a configuração é Darlington, um estágio, amplificador de tensão, simples, monotransistor, e, uma parte diferencial, simples, três estágios, entrada, parte diferencial, segundo estágio, amplificador de tensão, terceiro estágio, seguidor de emissor, em configuração Darlington, Darlington, em seguidor de emissor, muito bem, e assim fui feito, e sempre se usando, o que havia, de, mais interessante, nessa época, eu era radiomador também, fui radiomador, durante 30 anos, eu lidava com a radiofrequência, e percebia, que desses transitores todos, que você acha por aí, o único que se, que evolucionava bem, até 100 megaciclos, era o BD-139, eu passei a incorporar, em todos os meus, amplificadores, por reputar, até os dias de hoje, o melhor transistor, já feito, ele, e o 2N3055, para a saída, o 2N3055, tem uma sonoridade, incomparável, o seu complementar, 2N2955, que tu não achas mais, ele tem uma sonoridade, incomparável, incomparável, uma sonoridade, uma sonoridade incomparável, no entanto, ele não aguenta, o tranco, nesses amplificadores meus, ele é fraco, para esses amplificadores meus, aí surgiu, o MJ800, não sei o que, surgiu, o 237, o 73, surgiram outras opções, para o 2N3055, mas, em som, nenhuma prestou, aí vieram a MJ15000, era 15000, 15000, 15000, 23, uma coisa assim, mas, o som também, não prestava, 15000 e 4, 15000 e 3, também, não prestava, então, para a saída, né, como, o 3N55, na área, o 3N55, na área de saída, na área de excitação, por causa da tensão, o BD139, incomparável, hoje, hoje, o MJ340, 350, são muito bons, mas, são, são, absurdamente, instáveis, eles, são, chegados, a oscilar, para caramba, você é obrigado, a colocar, uma série de compensações, no circuito, para frear, o filho da mãe, que o filho da mãe, desembesta, oscilando, em alta frequência, desgraça, eu uso, porque, ele suporta, tensões altas, e o BD139, acima de 42 volts, ele queima, 42 volts, no amplificador, porque 42 volts, no amplificador, dá 80 volts, pico a pico, que é o máximo, que ele aguenta, entre o coletor, emissor, porque o amplificador, trabalha em tensão, positiva e negativa, 40 mais, 40 menos, dá 80 volts, pico a pico, em cima de um transistor, amplificador de tensão, é a morte, então, o projeto minimalista, diz respeito ao fio com ganho, é uma ideia teórica, é uma, é uma ilusão, né, de que se criaria um fio, capaz de ter ganho, e fazer amplificação, isso não é possível, de acontecer, sabe, o fio com ganho, não existe, não é que existe, a gente parte, para a coisa mais simples possível, é, mas porra, eu tenho visto aí, um fio com ganho, exatamente complexo, de peça, para tudo, aquilo que é bom, né, não, aquilo é insegurança, de projetista, que enche o circuito, de circuitos, estabilizadores auxiliares, para, adicionar valor, é tipo a moto cheia daquelas carenagens, você tira aquelas carenagens, que dão aspecto, as carenagens, que é aqueles plásticos, aqueles negócios de fibra de vidro, você arranca, você vê uma moto, como a moto sempre foi, a moto tem um motor, tem um quadro, tem um tanque, tem um selinho, e tem umas rodas, tem um guidom, as carenagens dão todo aquele aspecto, mas é apenas, decorativo, para enganar o trouxa, e para adicionar valor ao produto, para você poder vender, mais caro, uma moto chega a custar mais caro, que um automóvel, que é um absurdo, que aquilo é uma bicicleta, metida besta, uma bicicleta, metida besta, podia custar um pouco mais, do que uma bicicleta, mas jamais custava o preço, de um automóvel, uma bicicleta, metida besta, bicicleta engordada, mais gorda, e que coisa ridícula, então é, eu fui feito esse, desses, classic, um classic no português, e foi projetado, a placa, pelo, Nicodaniel, 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 era da África do Sul, ele tinha um, ele faleceu, ele tinha, um problema sério, no cérebro, uma doença, que haveria de matá-lo, ele sabia disso, todo mundo sabia, era uma doença, degenerativa, de feixes nervosos, que passam pelo pescoço, e não tinha jeito, ele tinha brancos, tinha apagamentos de memória, tinha desligamento, desfalecimentos, e por aí vai, foi difícil, não trabalhar com ele, porque aquilo que você dizia hoje, para ele, amanhã ele tinha esquecido, ele fez esse layout, ele era da África do Sul, ele tinha problemas, porque estava na época do fim do Apartheid, aí perto de onde ele foi morar, começou a se mudar, que antes só tinha os brancos, ele era um branco descendente de europeus, havia o Apartheid, que os pretos ficavam de um lado, e os brancos moravam de outro, mas aí, quando terminou o Apartheid, foram morar perto dele, ele disse que perdeu a paz, porque faziam muito barulho, tocavam música muito alta, faziam muito algazarra, e o silêncio acabou, quando o europeu é mais frio, mais sossegado, e não incomoda o seu vizinho, o nativo da terra, o africano, é esporrento, é barulhento, sabe, falava alto, gritava, botava música alta, se comunicava debaixo do prédio, com em cima do prédio, é, é, é cara dessa aqui, não sei o que ela sabe, esse tipo de algazarra, e ele disse que era difícil de conviver, que tinha saudade do Apartheid, pelo menos durante o Apartheid, não havia esse tipo de incômodos, os negros ficavam morando junto dos negros, e eles faziam barulhos uns para os outros, e eles não se incomodavam, com essas lágrimas, e os brancos ficavam no seu silêncio, uns com os outros, e eles não se incomodavam com esse silêncio, aí quando você misturou, um com o outro, já começou a gerar incômodo, no caso, os brancos eram mais incomodados pelas oadas dos negros, que não eram incomodados pelo silêncio dos brancos, que situação, o Nico Daniel ficou bastante desconfortável com esse problema cultural, na verdade, ele, como branco europeu, era o invasor do pedaço, nascido na África do Sul, mas ele fazia os projetos para mim, mas infelizmente faleceu, esse projeto nunca decolou, foram feitas placas através de um amigo meu nos Estados Unidos, mas acabou que, a partir de uma série, depois de uma série de revisões, que foram feitas por mim, pelo Nico Daniel, quando a placa foi emitida para fazer as placas, um amigo dos Estados Unidos dizia, em carros eu faço e mando para você, você vende, depois me paga, um engenheiro acústico, muito amigo, muito querido, que me deu, na época, o osciloscópio, uma série de ferramentas, ele disse, olha, eu quero investir em você, porque você é um expoente nacional, que está levando o nome do nosso país, aqui no Fórum Internacional, ele me deu o osciloscópio, o gerador que eu uso até hoje, foi presente dele, e muitas outras coisas mais, e ele disse, eu faço as placas para você, mas qual não foi a tristeza, que o Nico Daniel errou num filete, ninguém tinha descoberto isso, até a hora que a placa tinha sido enviada para a fabricação, a placa teria que receber um corte num filete, e um jumper de fio, ah, eu disse, não tem condições de vender placa para as pessoas, para dizer, conserta o empréstimo que está errado, não tem condições, aí disse para o meu amigo, suspende a fabricação, nessa altura, o Nico já estava quase à morte, não pôde fazer a correção, a coisa ficou por ela mesma, e esse amplificador nunca saiu, foi suspensa a produção das plaquinhas nos Estados Unidos, ele era pequenininho, a plaquinha teria 8 por 8, 8 por 8 centímetros, ou 7,5 por 7,5 centímetros, era muito pequenininha, era de fibra de vidro, invocadíssima, tinha esse aspecto que você está vendo aí, lamentavelmente se perdeu esse projeto do DX Classic, que não tem nada a ver com o Classic de hoje, e o circuito também não tem, tem alguma coisa a ver com o DX Amplifier, sim, mas é um projeto diferente, são valores diferentes, são ideias diferentes, ele só tem assim o esqueleto, ele é tão igual ao DX Classic, tão igual ao DX Amplifier, como os seres humanos são iguais, porque os seres humanos, eles têm cabeça, tronquimemos e têm esqueleto, andam sobre duas pernas, mas na verdade você olha as pessoas, uma é diferente da outra, não é? Então as semelhanças são desse tipo, semelhanças de topologia, semelhanças meramente estruturais. Então está aí um pouquinho de história, da história aí, da eletrônica de áudio, do seu amigo, da eletrônica de áudio, não, da história do seu amigo, na eletrônica de áudio. Um abraço para vocês, um bom dia.